Bom dia, aqui é Rio Dereco Eu estou fazendo esse vídeo para comemorar 7 mil visualizações do meu blog É o blog www.liberdada.blogspot.com Se vocês forem em site de busca, não vão conseguir porque ele foi hackeado Foi deletado de qualquer site de busca, tá? Não conseguirão acessar botando liberdade da blogspot Irá dar como inexistente, tá? As forças ocultas fizeram esse favor, certo? Porque eu sou um ativista geopolítico Um ativista geopolítico é diferente de um ativista social Porque eu engendro um contexto social, político, bélico Eu não só vejo o Brasil, eu vejo a relação internacional Como por exemplo, a 4ª Frota Naval dos Estados Unidos Está na costa do Brasil entre 750 km a 850 km Entre as Ilhas do Caribe e o Rio de Janeiro Eles ficam nesse vai e vem, tá? E nesse perímetro, certo? Eles tem porta-aviões, submarino nuclear, míssil nuclear Eu interpolei a embaixada dos Estados Unidos E me disseram que é uma... PASME! É uma frota naval não ofensiva e não bélica Caramba, como é que eles tem dois porta-aviões com F-18 Do sistema AA, que é combate a outros aviões E no sistema A-Terra, de combate ao solo Caramba, imagina se fosse ofensivo, hein galera? Outra coisa, no contexto interno da minha querida Paraíba Eu combato o descaso social com a saúde, tá? Com a infraestrutura e com os excluídos sociais Como tem o seu Alexandre Que no dia 4 de abril deste ano Foi convidado a sair, tá? Que a Prefeitura disse que tinha conversado um ano atrás Para ele sair, que deu teoricamente um prazo de um ano Mentira, que o seu Alexandre disse isso E se tiver algum documento nessa contextualização É falsidade ideológica Que ele disse que só assinou o documento, tá? Para a reestruturação do mercado Se enganaram ele ou não, eu não sei Eu só sei que eu estou falando o que ele me disse E está no meu blog, nos Bombados 3 Tá? Vocês podem ver lá a entrevista nos Bombados 3 Gente A gente que mora no bairro periférico Como eu moro aqui em Mangabeira A gente tem uma contextualização diferente De quem mora na praia Quem mora no bairro de classe média, média alta, tá? Aqui no meu bairro A minha rua mesmo Quando chove Parece uma piscina Certo? As minhas vizinhas aqui na minha frente Já teve a casa Já teve a casa invadida por água suja da chuva Certo? Elas fizeram uma pequena barreira Mas se der uma mega chuva Detona geral, gente Ninguém pensa nisso Teve o buraco de Mangabeira Que foi fechado há pouco tempo Mas como o seu Domingos Que é o vizinho da frente Me disse O buraco Não foi feito direito Fizeram um... A tubulação não fizeram direito A cajepa não veio A prefeitura fez um remendo lá dentro Não foi compactado o solo Não foi permeabilizado o solo Colocaram as faltas em cima E se vocês forem lá O buraco está cedendo, entendeu? Aos poucos E Deus abençoe que não aconteça Mas brevemente Vai voltar o buraco E eu vou fazer o buraco O retorno Tá certo? Outra constancialização Que eu fiz no meu bórum As visualizações internacionais Tá? Que eu gosto sempre de fazer Colocar no meu blog Quais os países que estão me vendo Quais os países que não estão me vendo A Europa Os Estados Unidos Estou bem acessado nos Estados Unidos Estou com 18% do total De visualizações Dentro dos Estados Unidos Tá? Eu acho pessoalmente Que a comunidade de Brazuca Que tem lá Ou algum professor de Brasilianismo Tá? Que existe nos Estados Unidos Uma coisa Uma disciplina chamada Brasilianismo É galera É Brasilianismo Eles estudam A gente lá Viu? Porque pra eles A gente É uma espécie Diferente Entendeu? É uma espécie Diferente É interessante Né? Deve ser isso Ou Brazuca Ou gente ligada Ao brasilianismo Certo? Na Rússia também Tem 2,5% 3%, entendeu? Deve ser pessoal Da universidade lá Da Rússia Vendo a nossa Constitucionalização local Tá? Temos a enquete Eleitoral Tá? A enquete eleitoral Que eu fiz aqui Em Mangabeira Ela Ela saiu O resultado seguinte A exposição Da candidata Do Ricardo Coutinho Que a gente tem a Isabel De extrema exposição Não está rendendo O retorno Da intenção De votos Certo? Ela aqui em Mangabeira Tá com 8% Certo? Pela exposição Que ela teve E tá tendo na mídia Ela tá muito mais Certo? Outra coisa Pasmem 20% Do eleitorado Aqui em Mangabeira Pretende votar nulo Nulo Certo? E 10% Não sabem Quem votar ainda E pasmem 84% Não tem Candidato Pra vereador E isso Cria um precedente Muito perigoso Por quê? Porque pode Entrar muito Aproveitador Aqui no bairro Gente Esse bairro Aqui é muito Sofrido O pessoal O pessoal Fala que vai fazer Pelo bairro E não faz nada Já teve Vários Vereadores Aqui Que fizeram Isso Não vou citar Nomes Porque Eu acho Que não Convém Citar Nomes Certo? E não Fizeram Nada pelo Bairro E Carlos Dia 20 Dia 20 de Abril Não teve Médico Eu estou Sem receita Remédio Meu Tá acabando Vou ter Que correr Atrás Tá? Semana que Vem Disso Vai ser Um auê Do caramba Tá? Mas eu pelejo Pra vocês terem Ideia O prefeito João Pessoa Que atualmente É Luciano Agra Me bloqueou No Twitter E a sua secretária Saiu de Rosiano e Meira Não é a democracia O Brasil Teoricamente E por que Eles fazem isso Com a pessoa Que peleja Os seus direitos Hein? Cadê a democracia? Bloquear É uma Intransigência É uma Soberba Gente A soberba Não vem de Deus A soberba Não vem De Deus Tá? Quem tá no poder Agora Pode se achar Que pode Manda Mas teve Muita gente Passada aí Que tinha poder Às vezes Nem é mais lembrada Gente Vamos pensar nisso Vamos ser humilde Como vem O pessoal do Twitter Vamos caçar A sandália da humildade Tá? Gente A gente tem que pensar Em ajudar O próximo Porque é uma coisa Tão bacana Tão legal Eu mesmo Tenho um projeto Que Deus abençoe Um dia eu vou implementar Que é Cooperativismo Moeda social Banco social O que que é isso? É um tripé Entendeu? Pra dar um alicerce social Como? Você pega a cooperativa E insere as pessoas Que são excluídas sociais Que geralmente O público-alvo É uma pessoa Analfabeta Ou Analfabeta funcional Certo? Essas pessoas Não tem Empregabilidade Estão excluídas No mercado de trabalho E portanto São excluídas sociais O que que se faz? Pega essas pessoas Capacita em uma profissão X Entendeu? Marcenaria O que for Essa pessoa Vai pegar o potencial De empregabilidade A cooperativa Vai ser o elo De trabalho A pessoa Vai querer um pintor Um macineiro Um pedreiro E a cooperativa Vai ser dessas mãos de obras Uma diarista Entendeu gente? A cooperativa Vai ser esse elo Entre a demanda E a oferta Desses serviços Entendeu? E com isso A gente vai poder Fazer essa empregabilidade Essa qualidade de vida Essa inserção social Que eu sempre falo Tá? A moeda social Vem em conta partida Pra criar um desenvolvimento Uma economia de arrasto Entendeu gente? E com isso A gente vai poder Fazer uma construção maior E o banco social Vem complementar Pra administrar Todo esse contexto Entendeu gente? É muito bacana É muito legal Em Palma Eu não sei se tá fazendo Todo esse tripé Mas eu sei que lá Tem um banco social Tá? E tá tendo isso Eu quero ampliar isso Pra um desenvolvimento Fazer um cluster Social Tá? Muita gente Vai rir da minha cara Eu acho Porque vai achar Que eu sou Um utópico Como é que esse cara Vai fazer isso? Quem sabe a mão de Deus Toca alguém E alguém vai poder Entrar em parceria E me ajudar Tudo acontece na vida Gente Eu tenho 44 anos de idade E já vi muita coisa E já vi muita coisa acontecer Gente Não é brinquedo não Tá? Gente O meu tempo Tá acabando Que no Twitter Eu tenho 15 minutos Eu vou ficar Mais ou menos Com 12 minutos Eu tô na minha casa Tô fazendo isso Certo? Eu acho que a gente Tem que trabalhar nesse contexto Tem que fazer isso Porque se a gente fizer isso Quem vai fazer? Não é mesmo? Tá? Eu desejo Um bom dia a todos Que Deus esteja conosco Que Deus abençoe todos nós Certo? Então Fui